Vou comprar outro pra cá. Nossa, o negócio é bem longinho. Olha, é alto pra caramba. É, por que que tá indo vazio? Por que que tá indo pra gente lá? Hã? Agora foi alto. Ai, quando passa ali, ó, dá impressionante mais. Ó. Lá do rio, lá, é mais alto. É mais alto. É alto pra cá. É alto pra lá. É alto pra lá. É alto pra lá. É alto pra lá.